E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção. Hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês essa peça que eu fiz com a linha Anne. Usei três cores. É uma peça diferente. Vou estar mostrando todos os detalhes. Fiz aqui um boné, ó. Fiz ele com fio branco. Usei um novelo de fio. Sobrou apenas isso daqui, ó. Apenas isso daqui. E usei o vermelho. Abri, mas usei muito pouco o vermelho. Bem pouco mesmo. E aqui, ó, usei também o preto. O preto usei um pouquinho mais, mas também bem pouco também. Deixa eu mostrar logo. Não fiz por vídeo aula, pessoal. Fiz aqui por um gráfico. Vou mostrar pra vocês que lindo que ficou esse boné do São Paulo Futebol Clube. Não sou São Paulina, mas esse aqui é um boné, assim, especial, né? Esse aqui é pra presente. Claro que se eu for vender, eu vou falar pra vocês qual o valor que eu venderia. E aí, vou estar dando dicas também de como fazer um boné desse. Esse ficou, ó, bem feito. Bem trabalhado. É... Bem organizado. Bem montado também. Eu gostei. Super gostei. E assim, não é difícil de fazer. Até eu achava, quando eu peguei pra fazer, eu achava que era uma coisa bem mais difícil. Porém, gostei bastante do resultado. E não achei difícil, não. E também não achei demorado. Por quê? Primeiro ponto. Eu fiz usando o fio duplo, né? Dois fios. O fio de dente e o fio de fora. Por isso que eu gastei aqui um novelo todo. Parecendo que era simples, mas eu acabei fazendo com dois fios. E aí, ó, vamos lá. O preto, eu usei apenas pra fazer aqui o escudo, ó. Fiz um escudo simples, ó. Você pode ver aqui. Pessoal, essa parte aqui fica assim, ó. Por causa da diminuição do ponto. Aqui, se você quiser pegar uma agulha, eu vou dar uma dica pra vocês, que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Você pode pegar uma agulha e você pode fazer esse acabamento pra ele ficar todo pretinho aqui, ó. Igual essa parte aqui. Mas por que não fica igual? Porque quando a gente vai, a carreira, ela é toda indo pra frente. Então, de uma certa forma, aqui a gente vai, não vem pra cá. Então, dá uma diferença na hora de fazer. Eu só sei que na hora de fazer, a gente sente a diferença. Então, eu vou fazer aqui, vou até mostrar pra vocês o antes e o depois com a agulha, ó. Com a agulha manual, eu vou preencher esse espaço e na volta eu mostro pra vocês como ficou esse resultado final. Voltei, ó. São pra mostrar pra vocês a diferença que ficou, ó. Ficou dessa forma. Ó, aqui são algumas emendas que ficam mostrando, mas depois eu vou organizando. Mas vamos lá, ó. É um trabalho feito, todo com pontos baixos. Ó, ele fica bem armado. Eu fiz com fio duplo, como eu falei, ele ficou bem ajustado o tamanho. Ficou um tamanho maravilhoso. E aí, vamos lá. A execução. A gente começa fazendo aqui, ó. Os aumentos em seis lados. A gente vai ficar com seis lados. E aí, depois, quando a gente passa pra parte de baixo, a gente não faz mais aumentos. Então, aí, a partir daqui, ó. Você tem um trabalho todo feito sem aumentos. E aí, deixa eu mostrar pra vocês a questão da aba. Essa aqui, até pra quem não vai fazer um, digamos aí, um boné de time ou boné... Digamos que vai fazer apenas um boné de crochê. Eu aprendi uma maneira muito, é, eficiente pra fazer o bico. É, o primeiro boné que eu fiz de crochê, eu fiz com dificuldades. Eu fiz a aba, depois eu emendei aqui na parte do boné. E dessa vez, eu não fiz emendado, ó. Eu já fiz direto, já fiz sem emenda. Então, ficou o acabamento perfeito aqui da nossa aba, ó. Olha como ficou aqui, ó. Maravilhoso. Então, aqui, ó. Ele não ficou com um acabamento ruim. Porque você fazendo ele já diretamente, começando por aqui, ele ficou o acabamento perfeito. O bico de acabamento ficou também, ó. Maravilhoso com esse acabamento. Eu fechei ele com pontos baixos. Ó, você pode ver que tem, que é bem fechadinho. E aqui, ó, na parte de baixo, eu coloquei pontos baixíssimo pra que ele não pudesse ficar abrindo depois. Então, dessa forma tá aqui feito o acabamento. Coloquei aqui um botão. É, e um botão com cobertura de nosso fio de linha também. Ó, fiz um botão e cobri. E aqui eu só uni e amarrei. Por dentro fica dessa forma, ó. Aqui tem alguns nozinhos pra ser arrematado ainda. Mas, ficou dessa forma o nosso boné do São Paulo. Pessoal, se eu fosse vender um boné desse, como eu falei pra vocês, ele não dá tanto trabalho. Eu venderia aí em torno dos 50 reais. Pra mim, eu acho que tá bom esse valor. Não é tão difícil de fazer. Esse escudo, por exemplo, que eu escolhi é um escudo simples. Ó, é um escudo bem facinho de fazer. As letras são apenas três pontos baixos. Então, é um escudo bem simples, bem fácil mesmo de fazer. E, é... Aqui, o bico, que eu posso chamar de bico, ou a aba, eu acabei reaproveitando de outro boné. Ó, aproveitei de outro boné, tirei de um boné velho e tô reaproveitando. Então, o que eu gastei praticamente foi isso. Ó, sobre essa parte aqui ainda tem isso, que eu não mostrei pra vocês. Coloquei aqui um velcro. E, como é que eu posso tá dizendo? É, aquelas de bolsa, como é, argolinhas de bolsa, que é pra ficar aqui, ó. Não sei se com o tempo ele irá enferrujar, porque ele é um material que é bem, digamos, brilhoso. Não sei, nunca usei essa argolinha aqui, mas pra bolsa eu acho que não enferruja, não. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse vídeo aqui, ó, mostrando esse boné. É fácil de fazer, eu achei, super fácil. Gostei também. E, se eu tiver encomendas, com certeza eu irei fazer outros. O difícil é fazer aqui um vídeo que mostre direitinho ele, tire uma foto bem destacada, coloque na cabeça, né, pra sair assim, ó, bem organizado. Mas, eu gostei muito de ter feito ele. Assim, se vocês forem fazer com fio de polipropileno também, dá super certo. E é como eu tô falando, cada pessoa trabalha do seu jeito. Eu trabalhei com fio duplo, porque eu acho que fica mais grosso. E, além de ser melhor pra trabalhar, tem outra coisa também. O trabalho rende, né? Se a gente faz um trabalho que não rende, a gente dá até, como diz, maresia pra terminar. Mas, não nesse caso. Então, finalizei aqui meu boné. Já tem dono. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um vlog aí de produção de uma peça lindíssima. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!